Talvez tem algumas pessoas que vão achar meio óbvio, mas é importante que a gente repita. É importante que você escute, porque não adianta você só estudar francês naquele momentinho da sua aula de francês. Por quê? A sua aula de francês, seja com um professor particular, seja em uma escola, seja em um curso online, o que quer que seja, a pessoa que está dando aula, que está falando francês, em geral, tem duas situações. Um, todos deveriam ter uma questão pedagógica de falar um pouco mais devagar, de forma que todo mundo consiga entender, de repetir quando a gente percebe que vocês não estão entendendo alguma coisa. Então, por exemplo, a gente pode falar rapidamente, como é isso? Não sei se eu falo rapidamente se eu estiver com a minha família, mas se eu falo um pouco mais lentamente, como é isso? Eu sou certeza que você pode compreender. Você chega a compreender? Então, eu vou repetindo. Isso é uma estratégia pedagógica. Eu vou repetindo a mesma coisa, de diversas formas, de forma que você tenha tempo de absorver essa informação. Isso é normal. Isso deveria acontecer, na verdade, com todos os professores. Acontece que também tem professores nativos que não têm pedagogia nenhuma e que saem falando a toda direita, como se você tivesse que entender absolutamente tudo. E, por outro lado, também tem professores que falam devagar, porque eles mesmos, às vezes, não têm tanta aptidão com o idioma. Então, essa seria a forma normal da pessoa falar. Bom, deu para perceber? Aqui, essa brincadeira que eu fiz de falar um pouco mais rápido, que é como eu falaria com a minha família, talvez, e de falar mais devagar, repetindo a mesma informação de diversas formas, que é como eu faço quando eu dou aula, que é uma estratégia pedagógica. Se você não está exposto ou exposta à língua francesa falada de forma real, o que você vai estar acostumado é que todo mundo sempre vai falar lento e repetindo para você. Então, você precisa começar a ter contato com o francês. Vamos chamar de verdade. Não existe francês de verdade. Todo francês é de verdade, mas de língua francesa, né? Mas o que eu quero dizer é o francês mais natural mesmo, falado pelas pessoas. Só que isso só vai acontecer, você só vai se sentir à vontade com esse francês na hora que você tiver o costume de ouvir assim. Então, a primeira chave, obviamente, que é ouvir, 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 ouvir muito francês. Enquanto você não estiver ouvindo muito francês, vai sempre virar um desafio. Você vai entender a aula, né? Vai começar a entender as aulas, mas na hora que você vai para a vida, na hora que você coloca uma série, na hora que você coloca um filme, na hora que você escuta uma música, na hora que você escuta duas pessoas falando em francês, você simplesmente não entende. Quem aqui se reconhece nesse tipo de situação? Quem aqui não entende a vida real, mas na aula entende. Então, para você conseguir passar em uma entrevista de emprego, viajar com tranquilidade e entender o que as pessoas estão falando, se comunicar com amigos, com familiares, etc., você só vai conseguir fazer isso, como eu estava falando, quando você criar o hábito da escuta do francês da vida real. A Andrea já falou que se reconhece, então a gente precisa criar esse hábito da escuta. Para quem é ativador, ativadora, para quem é de algum dos meus programas, o que eu sugiro para vocês sempre é, o francês não é só o francês da sala de aula. O francês é aquele que você precisa, para você ativar o seu francês, você precisa, como se você fosse dar start, eu não estou lembrando como é que fala em português, da forma como eu estou querendo falar, mas tudo bem, dá para entender, dar start no seu uso da língua de forma real. Então, Andrea, não tem problema que você more aí e que você consiga entender, justamente, isso faz parte, né? Você consegue entender em situações de aula, mas não consegue entender em situações reais. A gente vai falar sobre isso. Então, você precisa aumentar a sua escuta. Só que não é qualquer escuta, a gente vai ligar daqui a pouco com 1.4, que eu vou mostrar para você como que você escuta. Porque não adianta eu só colocar um áudio, um filme, alguma coisa, ou ficar saindo pelas ruas, se eu moro em um país de língua francesa, ouvindo. Eu preciso ouvir de uma forma proposital. A segunda chave é a repetição. Um ponto fundamental para você começar a perceber os sons da língua francesa, a musicalidade da língua francesa, porque a gente não fala apenas de sons. Não é só, no francês tem o som an, on, on, rã, uã, sei lá, os diversos sons. Mas é também você conseguir perceber a musicalidade da língua francesa, como se fosse o desenho da música. E para isso, uma coisa importante é que você não apenas escute. A gente falou sobre aumentar a sua quantidade de coisas que você escuta em francês, lembrando que pode ser qualquer coisa que seja da ordem da realidade, não basta você, ah, então vou fazer uma aula uma vez ou mais na semana. Não se trata disso. Se trata de você ter contato com o francês real. Mas só ouvir não vai fazer milagre. Para que você melhore de verdade a sua compreensão, um passo importante é a repetição. Repeter se o que eu te escuto, se o que eu te entendo. Então, na hora que você ouvir uma frase, buscar repetir. Você não vai fazer isso com tudo que você escuta, porque é como se fosse um funil. A gente escuta, 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 repete, 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 para que a gente consiga falar sozinho, né? Então, o que eu quero que você perceba? É tipo, é tipo música, aula de música mesmo. Eu não sei se vocês já passaram pela situação, mas quando você está às vezes em uma aula de música, às vezes o professor faz um exercício de ritmo e ele faz algo como isso aqui, ó. Agora eu quero que você repita isso que eu fiz. Inventei agora. Vamos tentar de novo? Vou fazer outro, tá? Vamos simplificar, né? Eu não sou professora de música, não. Acho que eu fiz uma coisa talvez meio longo, meio complexo. Mas vamos fazer de novo. O que eu estou fazendo? Eu estou criando vários estímulos diferentes. Primeiro, aí eu peço que você repita. Você, se eu não pedir para você repetir, vai ter uma parte que vai parar. Você consegue ouvir, talvez você consiga me falar se fez igual ou você fez diferente, mas você não trouxe isso para você. A gente está falando de idioma, a gente está falando de você conseguir se comunicar em francês. para você melhorar a sua escuta, você precisa buscar repetir. Porque na hora que você faz o processo, o seu cérebro tem tempo de digerir melhor a informação. Então, o seu cérebro tem um tempo de digerir aquela informação e de conseguir reproduzir aquilo. Porque com certeza você busca entender melhor o francês para poder viver a língua francesa. Depois é claro que você vai precisar repetir. Aqui eu fiz outra coisa também. Eu fiz a segunda vez, eu acho que eu fiz tá, 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 tá. Ah, eu fiz com a minha própria voz. Isso também faz com que eu fixe melhor essa informação. Elisa, que raios isso tem a ver com o francês de fato? Se você escuta uma frase, eu tinha colocado exemplo de prática que eu vou fazer agora com você. Eu vou falar uma frase. Você pode entender ou não entender essa frase, eu quero que você busque repetir essa frase. Tá combinado? Então, vamos lá. Eu quero que você repita isso, tendo entendido ou não entendido. Isso não é o que importa. Tá conseguindo repetir? De tudo que você escuta. Então, você vai pegar uma frase, um trecho curto pra você poder repetir. Isso vai fazer com que você comece a acostumar o seu ouvido a prestar um pouco mais de atenção. A minha frase era Teodesson les escaliers. Você ia repetir essa? Teodesson les escaliers. Teodesson les escaliers. Teodesson? Aí você pode quebrar também, né? Você escuta uma frase inteira e aí você pode quebrar essa frase em dois pedaços, por exemplo. Teodesson. Teodesson. Teodesson les escaliers. Teodesson les escaliers. Então, isso é uma coisa que você deveria fazer por toujours. Mon cher et mon cher. É isso aí. Teodesson les escaliers. 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 Obrigado.